Mas eu vou fazer o seguinte Pra melhorar a situação Eu vou conversar com as canções aqui das antigas pra vocês Vocês querem? Tem verdadeiro amor aí? Tem lá, tio? Atendendo o pedido dessa turma, vai Eu não tive a honra de cantar essa música Porque ela fez sucesso na voz Da minha amiga, minha parceira de trabalho Valquíria Santos Que graças a Deus tá fazendo o maior sucesso Mas é uma música que muita gente cantar Em qualquer lugar do mundo, o povo canta Vou fazer o improviso, bora Sai Puxa Vou botar as mulheres pra cantarem pra mim Você vem? Você vem? Cante comigo, viu? Diz Quem sabe? Vem 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 Você vai Vem 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 Eu queria o refrão, dá o tom de novo. A gente não pode perder a oportunidade de ver o povo cantar com a gente não, dá o tom de novo. Vem que eu te quero amor, sempre fui e sou, seu sou, 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 sou. Deixa tudo para todos o que houve entre eu e triunfo. Se poderá dizer... Um assalto de palmas no forró dessas antigas. Sabioso também, ó. Tô pegando os caras de calça curta aqui, velho. A minha equipe é boa, viu? Vai! Vai! Eu deixo vocês cantarem pra mim. Tá bom, vai junto! Não é bom, já vou, quero com você Mulher dos certos pra nunca esquecer Se você me amar, me leva pra me amar Quando você já se chama de amor, eu sou nós dois e nosso rio E os nossos corpos, e os nossos corpos no ar de rio Que é a voz, que é a voz Ah, vou passar a mão, não Não pode ter o que quiser Minha luz eu posso ter maior que você Se você me amar, me leva Minha luz eu posso ter maior que você Eu sei, minha mulher Vá! Vá, vem aí, meu velho Cadê o que é aqui, ó? É o seu cara Alguém vai no meio do seu mal, hein, ó, viu? Chuga o meu velho Quem gostou, não grita Porque eu nunca gostou